Você que procura todo o conforto, segurança completa para a sua família em São Bernardo do Campo, venha conhecer o Max Vita São Bernardo. Fica no bairro da Vila Pauliceira, toda a infraestrutura aqui da região, transporte, bancos, próxima a Anchieta e também imigrantes. Você tem fácil acesso pelo Extra, Carrefour e tudo isso, você vai estar na rua MMDC 645. Como referência, esquina da rua Casper Líbero. Sistema de segurança é planejado, serviço de limpeza e governança, babysitter, manutenção doméstica, personal trainer, motoboy. São alguns serviços que você pode usar e são serviços que você só paga se usar, tá? E aqui você vai escolher o seu apartamento de dois ou três dormitórios com excelente espaço. De três dormitórios tem suíte americana, sala para dois ambientes com terraço e também garagem. Lazer é completíssimo. Você vai contar com piscina, quadra esportiva, churrasqueira, playground, salão para festas, salão para jogos. E olha, um excelente produto, com um ótimo acabamento e um preço que você tem que reservar o seu apartamento. Eu vou dar um exemplo de três dormitórios, tá? A partir de R$ 53.650, venha já reservar o seu apartamento de três ou dois dormitórios. Olha, com uma entrada de R$ 1.610, que eles vão dividir para você em três vezes. Vão facilitar mais ainda? Financiado pela Caixa Econômica Federal, com juros anual de 6% e você vai ter um produto que com certeza você vai morar muito bem com a sua família. Venha reservar o seu apartamento. Venha conhecer também o apartamento modelo decorado no Max Vita São Bernardo. Aqui em incorporação e construção, Tricuri, Conceito e Vendas Itaplan. Para mais informações, o telefone é o 4361-0995. Mas nesse final de semana, venha reservar o seu apartamento.